E você aí, hein? O que você aprontou no final de semana? Segunda já chegou cobrando tudo, né, bebê? Tudo certo? Minha voz tá aqui, tá melhorandinha, mas ainda tá ruimzinho. Vocês vão ter que me aguentar falando desse jeito. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui firmes e fortes ao vivo pra começar mais um SBT e você. Na cozinha, galinhada, como eu te falei, com uma convidada muito especial. Hoje também tem o Contos da Roça, que tá a coisa mais linda do mundo. Mas antes, as ofertas imperdíveis da Tudo D'Água. A Tudo D'Água, a estrela da sua construção. Aê, seu Tales, tudo bem? É o papai do ano. É isso aí, tudo bem. Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Muito obrigada. Obrigado a você. Por estar aqui mais uma segunda. E, gente, você não sabe o quanto que esses caras trabalham e ficam batendo cabeça. Já teve até briga pra ter o melhor preço aqui, né, Tales? Pior que é verdade. O André não gosta de perder. O patrão tá maluco, sempre buscando melhorar, trazer novidades. Produtos que vocês pedem que a gente não trabalha. A gente sempre frisa. Traga seu orçamento da concorrência. A Tudo D'Água, que é referência a Tigre. Agora também temos uma nova estrela, Plastilite. Não gostamos de perder o orçamento. Basta a gente conferir marca e quantidade. A gente vai brigar, a gente vai entregar de graça. E não só hidráulica. Como também elétrica, somos fortes no preço de cabo, interrupção, acessórios e muito mais. Uma coisa é fato. A gente não gosta de perder o orçamento. Traga seu orçamento. E você, aí de casa, não gosta de perder dinheiro. Então, tá tudo em casa. Você manda o orçamento pra eles, conversa e economiza. Vamos falar de ventilador hoje, Thales? Você trouxe esses dois aqui pra mostrar pra gente? Exatamente. Trouxemos os dois modelos de ventiladores que a Tudo D'Água trabalha atualmente. Eu vou até tirar a etiqueta aqui do preço. Tiro. Rapidex. A gente fala o preço já, já. Ah, é? Porque é o seguinte. Então tá, vou esconder. Ó, esse modelo aqui é pra ficar mais fácil as pessoas verem de casa. Esse modelo aqui, ele é o modelo na cor branca. Na cor branca. E nós temos também com a ferragem preta e as pás em madeira. Legal. Certo? Certo. São as duas fotos, os dois modelos. E esse modelo aqui é o modelo mais sofisticado. Inclusive, é o que está mais vendendo, vendendo que nem água. Nós temos ele na cor branca. Eu não vou virar a caixa toda, mas nós temos também na cor preta, a pronta entrega. Diferencial do produto. O modelo de cima é o modelo mais básico, convencional, comum, mais barato, por apenas R$ 229,90. Tá aqui, acho que não vai pular mais, mas vamos tentar ver esse aqui. É aquele modelo de lâmpada comum, lâmpada E27, que você rosqueia o modelo de baixo. É o modelo mais sofisticado e que está vendendo mais. Afinal, foram nossos clientes que pediram pra trazer. Qual que é o diferencial dele? Ele vem com um painel de LED. Uau, vale a pena? Painel de LED, muito mais bonito. E vale mais a pena. Muito mais sofisticado, luxuoso. Painel de LED redondo, 18 watts, na cor branca, fria. Só que sua sala, seu quarto fica bem clarinho. É aquele modelo que o pessoal mais antigo fala, né? Coração de boi, aquele coraçãozinho assim branquinho. E gente... Não é tão bonito, né? Não. E tá um calor, hein? Pelo amor de Deus. Tá um calor, né? Pelo amor de Deus. Uma suadeira da Bahia, você sai do banheiro, você sai do banheiro e já sai suando. Ou seja, liga o ventilador. Barato. R$ 200,00 você para de sofrer, pelo amor de Deus. Exatamente, barato, divide, a pronta entrega branco e preto para combinar com as cores da sua casa. Tem opção desde o mais barato até o mais bonito. Você não vai passar calor à toa, né? Tá bem? Muito bem. O que mais você trouxe aqui, meu amigo? Bora lá. E agora, para finalizar com chave de ouro, nós trouxemos dois produtos da nossa parceira Tramontina. Nós trouxemos a lixeira de embutir. São produtos de altíssima qualidade, tá? Só para frisar. A gente vai até tirar a caixa aqui, ó. Ela está aqui, é bonita. A lixeira e a tampa. Então, o que acontece? Esse aqui, quando você está fazendo sua casa, a bancada, sua pia, o profissional ele vai cortar a sua pedra nesse formato e você vai ficar vendo só isso aqui. Isso aqui vai ficar embaixo da pia, escondidinho, como uma sacolinha. Entendi. Tirou a tampinha aqui, joga o lixo e depois você tira a sacolinha e joga fora. Lixeira de embutir na pedra. Fácil, fácil, fácil. Muito sofisticado. Tem desconto para quem viu aqui na mira? Com certeza. Aço inox 304. Isso aqui é a primeira qualidade, altíssima qualidade. E também, para completar o conjunto da sua pia, nós trouxemos o dosador de sabão da própria Tramontina. Nós trabalhamos com as cores à pronta entrega no aço cromado, escovado. Porém, temos também sobre encomenda dourado, rose gold e preto. Ai, chique. Mesmo sistema da lixeira, você faz um furinho na bancada, fica vendo só a parte de cima, esse dispenser fica embutido. Certo. Só vê aqui, ó, gente. Só a parte de cima. Isso aqui vai ficar sempre fixo, como se fosse uma torneira. Certo. E quando você tiver acabando detergente, você só tira a partezinha de baixo, isso aqui vai ficar lá na bancada. Alimenta o detergente de novo e volta lá. Detalhe, a pia vai ficar sempre limpinha, cheirosinha, sem aquele monte de tranqueira, pegando espaço, lixeira. Aquela lixeira em cima da pia, feia, de plástico, coisa com isso. Não, 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 não. Pode parar com isso. E, ó, entrega grátis em toda a nossa região e eu quero muito que você acelere aí sua compra e coloque o seu celular nesse QR Code que está aqui do ladinho do Thales para você conversar diretamente com os atendentes da Tudo d'Água, mandar seu orçamento, negociar, chorar desconto. Pode, pode, não vai não, Thales? Exatamente, liga lá, manda mensagem no WhatsApp para saber o preço desses produtos, a condição de parcelamento, a lixeira está na promoção, o dosador Precim, a gente entrega grátis e para você ver que a Tudo d'Água também não é só elétrica, mas também é acabamento, metais, acessórios e sempre trabalhando com as melhores marcas do mercado, como o Deca, do Col, Tramontina, sempre em parceria com as melhores marcas e as melhores garantias. Que duram para sempre. Até segunda que vem, Thales. Se Deus quiser, muito obrigado. Vamos lá. A Tudo d'Água, a estrela da sua construção. Prozear na cozinha, quem é que não gosta, hein? Fazendo uma galinhada, então vai todo mundo ficar aqui, viu? Já vi que vai todo mundo ficar hoje aqui para almoçar. Meio dia e 22, bora para lá. Ai, meu Deus! Já tentou descascar um tomate, picar um tomate com uma faca cega? Ó! Minha Nossa Senhora do Brigadeiro! Prozeando na cozinha e hoje eu recebo essa querida Patrícia Andrick para fazer uma galinhada mais do que especial para a gente. Você está boa, meu bem? Estou bem, estou com saudade, né? Sempre tem um prazer estar aqui com você. Então, gostoso. Patrícia é da nossa área, gosta de uma televisão, gosta de uma câmera, fala muito bem, se expressa muito bem como sempre. E gosta de cozinhar. Cozinha muito bem também. É, você cozinha muito bem. Ah, hoje a gente vai tirar essa porra. Mas eu gosto, eu gosto, eu gosto de cozinhar. Gostoso demais quando a gente pega amor, né, gente, em alguma coisa, ou a gente se prepara para aquilo. E isso aconteceu aqui, ó. Tudo que a gente faz aqui para vocês tem uma preparação muito grande, muito legal, um cuidado. Ah, isso fica bom, Miri, isso não faz. A gente já trocou o ingrediente umas três vezes aqui, né, Patrícia? Para mostrar para vocês aí a melhor maneira, ok? Vou passar os ingredientes pessoal de casa e a gente já começa. Vamos lá. Belezinha? Anota aí, ó, para você fazer junto com a gente essa galinhada especial. Você vai precisar-te um peito de frango desossado, duas linguiças fininhas defumadas, um quarto de pimentão vermelho, um quarto de pimentão amarelo, uma cenoura grande, uma lata de milho verde, dois limões, uma colher de chá de açafrão ou cúrcuma, você vai precisar também de uma xícara de arroz branco, uma dose de cachaça opcional, duas colheres de sopa de manteiga, azeite, sal, orégano, pimentinhas, cheiro verde e aí todos os temperinhos a gosto. Ó, tira uma foto da sua TV, você viu que a lista é grandona, mas não tem absolutamente nada, muito caro. É tudo simples de fazer e tudo coisa gostosa, né, Patrícia? E é um prato que rende, né, Miriam? É verdade, é uma coisa assim que eu faço muito em casa, que quando vai gente, ai, putz, o que eu vou fazer de almoço pra um monte de gente? Galinhada. 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 E uma coisa, a primeira coisa que eu já falei, quando a gente falou galinhada, eu falei, eu não como pé. Também não. Eu não como pescoço de frango. Eu também não. Aí que tá. E aí? Aí que tá. Por que que eu falei que ela é especial? Não é por nada, não. É só porque eu também não como essas partes, né? No máximo eu como um coraçãozinho de galinha, mas assim, eu também não como essas partes. Eu não sou nem muito fã de coxa sobre coxa. Também não. Eu gosto de peito. Então assim, é uma galinhada de peito de frango. Tá. E aí tem uma coisa interessante, porque assim, eu nunca tinha comido galinhada até eu mudar pra Rio Preto. Tá. Eu sou do litoral lá. A gente não tem esse costume. É mesmo, né? Galinhada é um prato interior, né? É um prato mais do interior. Eu sei que é de Minas, né, do interior de São Paulo e tal. Então assim, eu nunca tinha comido galinhada. E aí eu comecei a comer, a minha sogra faz muito, e eu pensei, gente, que negócio bom, né? Então, né? Fica saboroso. E sim, porque nem você falou, não sai caro, porque assim, eu dei uma incrementada aqui com a linguiça, né? A gente pôs ali a fininha, mas pode ser uma calabresa também picadinha. Tá. Eu só não faço com a linguiça fresca. Mas assim, não tem muita coisa cara. E rende. Tá vendo? É prato único. Tá vendo? Que maravilha, gente. Então, vamos começar. Vamos começar? Bora. Ó, então o que eu tenho aqui, ó? O franguinho, só o peito, picadinho. Peitinho, cortadinho, bonitinho, empininho, cheirosinho. Picadinho, bonitinho. Vou pôr um pouquinho de azeite. Tá. Já piquei ali só pra, só pra, né, adiantar, mas também não demora nada. Um azeitinho também que não precisa muita coisa. Tem a linguiça. Eu vou começar com a linguiça, depois a gente já vai pro frango. Tá. No caso aí, gente, é o que a Patrícia falou, não sendo a linguiça fresca, pode usar a calabresa, pode usar aquela fininha. A fininha, fica bonitinho. Porque ela fica bonitinha. Ela fica bonitinha. Mas eu não encontrei aquela lá hoje cedo. Eu encontrei só a fresca, fininha. Então, a gente preferiu a calabresa. Que eu acho que ela não desfaz também, né? A fresca, ela corre o risco de fazer. Tem a pelinha, na hora de você picar, ela é mais complicadinha. Então, a gente vai refogar aqui. Ai, gente, tô tão fresca pra comer. Tá feio, viu? Eu não sou fresca, mas assim, tem umas coisinhas que não dá, né? Não dá, gente. Não dá. Eu não tô tendo quem gosta, né? Não, não. Aquela coisa, a gente não tem preconceito. Não. Eu gosto muito de experimentar coisa, Mira. Assim, por exemplo, eu não gosto de polvo. Mas eu comi polvo de umas quatro maneiras diferentes já na vida. Isso, isso. Então, assim, eu realmente não gosto de polvo. Já tentei muitas opções. E daí o polvo fala que eu sou fresca, por quê? Aí eu como polvo do jeito A. Aí do A, do jeito A eu não gosto. Mas do B eu gosto. Você entendeu? Então daí, tipo, ai, eu como carne, mas só se for feita assim. Aí o polvo fala, ai, tá vendo a frescura? Ai, gente, fazer o quê? Me conte, você também tem frescura na sua comida? Frescura não, gente. Vocês entenderam? É gosto, é gosto, né? É gosto. Mas vai ficando mais velho, vai ficando pior isso, sei lá. É, tem isso também. Eu acho que comia qualquer coisa. A gente vai ficando mais eletivo, eu acho, né? A gente vai gostando de mais coisas, gostando de menos coisas, enfim. E a gente vai experimentando também, né? Tem isso, então... Então aqui, ó, licuicinha. Vou dar uma refogadinha. Daqui a pouco eu já vou pôr o franguinho. Só o cheirinho aqui, tá bom? E aí eu tenho uns truquezinhos, assim, né? Porque aí o pessoal vai falar assim, quem é superentendido, não que eu seja, tá? Mas quem é muito entendido de cozinha vai falar assim, pô, mas o peito é uma carne seca. Ah. Então, assim, vocês vão ver que falta alguma coisa. Então, assim, apesar da linguiça soltar a gordura, eu pus um pouquinho de azeite. Por quê? Porque a gente vai fazer só com o peito. Então ele vai ficar naturalmente mais seco do que uma galinhada que seria feita com as outras partes do frango. É, porque se você jogar ali, né? Uma pele de frango, uma coxa, alguma coisa assim, vai soltar. Vai soltar. Então a gente tem que dar um truquezinho pra não ficar um arroz seco. Sim, sim. Mas quem quiser fazer também, né, Paty? Eu acho que pode, eu acho que dá certo, não dá? Sim, eu acho que na verdade a maioria faz, né? Maioria, né? Com as outras partes. Acho que é mais a gente, minoria. A minoria que é. Que gosta só do peitinho. Olha lá, gente, porque o peitinho também depende do jeito que fizer, viu? Também, senão não vai. É porque frango é uma coisa assim, que se não for bem temperada, né? Ela não fica gostosa. Não fica, não fica. Então, assim, tem coisas que eu coloquei nessa receita, assim, que não iam, por exemplo, eu gosto do limão. Vocês vão ver que eu vou pôr bastante limão. Então, assim, eu gosto do saborzinho, daquele azedinho no arroz, tem gente que já não gosta. Então, é muito de gosto. É gosto mesmo, não tem jeito. É, não tem jeito. E você sempre gostou, assim, de ir pra cozinha, Paty? Então, eu sou neta de italianos e portugueses. Então, não tinha como, né, eu não gostar. E a minha mãe trabalhava fora. Então, eu lembro que desde bem pequena, eu não sei nem te falar quantos anos eu tinha, quando a minha mãe, por exemplo, me ensinou a fazer arroz, porque eu tinha que fazer, né? Assim, ela ia pra casa na hora do almoço, mas não dava tempo de fazer o arroz. Ela, no máximo, fritava um bife, uma coisa que fosse ali mais perigosa. Então, assim, eu tive que aprender a fazer o arroz, pelo menos. Aí, depois, ela me ensinou a temperar o feijão e foi indo assim. Foi indo. Tive que me virar, né? Se virar, né? Eu era bem pequena. Esses dias, eu falei, meu filho, né, que ele mora sozinho, daí ele cozinhou lá, ele fez um escondidinho. Eu falei, ué, mig, que lindo que ficou o prato, né? Como é que você fez esse prato se eu nunca te ensinei a cozinhar? Aí, ele falou, por isso. Precisei me virar. E é verdade, né? É isso. Se virou, teve que fazer e deu certo, gente. Agora você pôs o frango, né, Paty? Agora eu fiz o frango, eu tô mexendo aqui. Enquanto isso, eu vou cortar cebola e alho. Vou diminuir um pouquinho aqui. Vou deixar no forrinho baixo. Vou cortar cebola e o alho. Por enquanto, você não pôs tempero nenhum, né? Não pôs nada ainda. Porque, assim, como a linguiça calabrisa, ela é bem salgadinha, e depende da marca, ela é mais salgada, mais apimentada, eu vou deixar refogar um pouquinho sem nada. Tá. Daqui a pouco, eu vou ver como é que tá. Eu fiz um frango na sexta-feira, gente, aqui. Você se acompanhou? Um frango com creme de bacon. E eu salguei, viu? Então, se você for fazer aí na sua casa, segura, porque eu passei do limite. É, acontece isso, né? Porque, ó, tanto a calabresa quanto o bacon. Aliás, eu já tentei fazer com bacon, fica bom também. Fica bom também. Mas eu acho que com a calabresa fica mais gostosa. Mais pedaçuda, né? Mais pedaçuda, né? Enquanto você corta a cebola e o alho, a gente vai pro intervalo e voltamos já, já. Combinado? Estamos de volta. Hoje eu tô recebendo uma querida colega de profissão, Patrícia Andri, que já começamos a fazer no outro bloco uma bela de uma galinhada especial aqui. No fogo tá o quê? Tem frango e linguiça calabresa picadinha. Só isso. Por enquanto. E o cheiro que já pegou a TV inteira, né, gente? Ó, tem jeito. Não tem jeito. Agora eu vou pôr cebola e alho picado também. Tá. E aí tem uma coisinha que eu gosto de pôr que também é super opcional, que não é necessária. Mas eu acho que é tão brasileiro que merece, que é um pouquinho de cachaça. Opa! Pode pôr. Põe metade, metade eu vou beber aqui. Brincadeira. Pode pôr tudo, Fê. Não posso. Meio dia 34, não dá. Tá muito cedo pra beber. Mas olha como fica, olha a diferença do cheiro. Sim. O pessoal não vai ter essa noção só quando fizer, mas fica diferente o sabor. E gente, de novo, né? O álcool evapora. O álcool evapora. Então não tem esse perigo. Não tem esse perigo. É, de embebedar ninguém aí. E aí o que que acontece também? Como eu não sabia fazer ganinhada, né, que eu comecei a aprender a comer quando eu tava aqui em Rio Preto e só. Onde você comeu a primeira vez, você lembra? Foi na minha sogra. Foi na minha sogra. O que que eu pensei? Assim, eu falei, ah, deve ser tipo um risoto. Deve ser. Tá. Então assim, o que que vai no risoto? Vai álcool, vai... Tá, faz sentido. Vai o caldo. E aí eu pensei, ah, vou pôr alguma coisa, né, galinhada, prato brasileiro, vou pôr cachaça. Tá. Fui pensando nisso. Depois lá no finalzinho a gente vai ver, você vai ver que tem outro truque que lembra muito risoto. Viu? Vamos falar que é uma galinha... Não. Eu ia tentar juntar risoto com galinhada, mas não consegui. Risonhada. Uma risonhada. Galinhoto. Vou pôr um pouco de sal. Pimentinha. E na verdade, assim, os temperos é aquela coisa, né, você põe o que você quiser. Ah, eu gosto de tomilho, põe tomilho. Ah, eu gosto de orégano, põe orégano. Eu gosto muito de louro, eu vou pôr louro. Tá, perfeito. Porque, principalmente com arroz, eu adoro, adoro louro no arroz. Eu gosto também. Né? Ah, e no feijão também. Feijão. Louro é muito gostoso, né? Não sei, mas o louro me lembra a cozinha da minha avó. Acho que a minha avó cozinhava muito com louro, eu acho. E é diferente, né, o tirinho do louro. Ela tinha o pé de louro no quintal. Ia lá e pegava fresquinho. Outra vida, né? Como a gente já tá na correria, que é ao vivo, né? Sim. E assim, eu pretendo apresentar este prato. Pretendemos comer ainda hoje. Pretendemos comer ainda hoje. Então, eu já vou colocar o arroz. Perfeito. Tem uma xícara. Tá. E aí... Gente, o arroz sem estar cozido. Sem estar cozido. Cru. Sem estar cozido. Porque o tchan é justamente esse aqui. É um prato de panela só. É tipo feijoada, tipo lasanha. Aliás, prato de panela só é muito bom, né? Nossa senhora, adoro. Eu sou fã de prato de panela só. Aquela coisa que você faz tudo junto. Falou que tem essa batedeira, liquidificador. Fazer umas 5, 6 coisas na mesma receita. Já dá um... É, já dá um negócio. Você vai pensando no que tudo que você tem que lavar depois, né? Dá uma desistida. Você dá uma desistida. Você desanima, desanima, desanima. Deixa eu ver quem... Não, é tudo aqui, ó. Ai, ó. Deixa eu ver quem que tá com a gente aqui nesta galinhada especial. É a Simone de Dracena. Olá, Mira. Assisto você todos os dias. Você é alegria pura. Oh, querida. Manda um beijo pra mim, Simone, e pro meu esposo, Wellington. Simone, Wellington. Olá, o casal apaixonado na foto. Beijinho pra vocês dois. Obrigada pela audiência de todos os dias. Viu, Si? Obrigada pelo elogio também. André de Dracena. Olá, Mira. Sou profissional na galinhada. Opa, André. E você tá linda. Muito obrigada. É isso aí. Então, já que você é profissional, pode meter o bedelho, né não, Paty? Pode dar dica. Pode dar dica. Manda alguma coisa aí. Graziella de Monções. Boa tarde, Mira. Eu amo galinhada. Beijos. Todo mundo tá gostando. Acertamos. Você já colocou água aí, Paty? Eu coloquei a água, gente. Eu coloquei. Eu coloquei e assim, eu vou dar uma experimentadinha agora de sal pra ver como é que tá. Certo. Olha lá, mais um WhatsApp no ar. É a Edna. Olá, Mira. Eu faço galinhada com a tulipinha do frango. Olha. É pra quem gosta de pele. É legal. A tulipinha tem uma gordura boa. É, então. É o que a gente tava falando. É isso. Galinhada é galinhada. Vai tudo lá. É que a gente aqui é uma galinhada de peito. A gente adapta. Cada um come o que gosta. Eu tenho uma colega que chama de peitada. Ah, não sei. Mas eu acho estranho. Falar peitada. Falei, eu vou sofrer bullying se eu chamar de peitada. Mas faz sentido, Paty. Total sentido, né? Mas é, mais ou menos isso. Vamos fechar essa panela, deixar chegar um pouquinho no ponto. Enquanto isso, vamos para o episódio, é o último da temporada Contos da Roça. Pode rodar. A maior parte das pessoas que nascem e passam a parte da vida no campo não gostam de abandonar as raízes. A nossa entrevistada de hoje nasceu no interior de Minas, foi para a cidade, mas deu um jeitinho de voltar para o campo. E a nossa entrevistada de hoje é a Maria Isabel. Eu já quero que ela comece contando a história de um parto que você fez com que idade? Onze anos. Com onze anos, você fez um parto. Como é que foi essa história? Aí eu estou lá, chegou um caminhão de jogador, era perto da rodovia. Tinha asfalto, não tinha nada. Aí o caminhão parou na porta e pensei, meu Deus, o que é que esse povo está fazendo aqui? Aí o motorista desceu e falou assim, olha, tem uma mulher aí em trabalho de parto. E a senhora está pedindo socorro. A senhora dá socorro? Aí eu, a senhora, eu era menina. Fui, não pode trazer. Ó, que chegou lá no quarto, eu deixei ela e virei as costas para ir chamar a minha avó. Quando eu virei as costas, passei dentro do outro quarto, o homem pegou pelo ombro. E falou assim, não vem que o neném está nascendo. Está com a cabeça no sualho. Eu falei, meu Deus do céu. Rapaz, eu fiquei, eu não sei se eu tremia, se eu chorava, o que que eu fazia. Mas eu não podia deixar, né? Fui lá, ela estava de cloque, o neném já com a cabeça no sualho. Aí eu, fazer o que? Catar, né? É. Catei, pus em cima da coisa, embrulhei no lençol que estava na cama, pus lá em cima, mandei ela deitar lá. Vou correndo atrás da minha avó. Aí eu falei para ela, ela falou, madrinha, aconteceu isso, isso, isso. Quem pariu o Matheus, que embala, você pegou, você cuida. Eu falei, não, madrinha. Eu falei, não, ela falou assim, eu vou te ensinar, cortar o imbigo, mas você vai fazer. Aí ela falou, mede quatro dedos aí no cordão umbilical e corta. Isso, a tesoura já estava desinfetada, cortei. Com a dó danada, que era um imbigo grosso. Aí cortei, ela falou, não, marra primeiro. Aí amarrei, depois de amarrado, com bastante força, cortei a flor, agora me ensinou, põe o paninho. Enfiava aquela argolinha lá, dobrava por cima, põe o imbigo. Ali põe o rapé, põe o azeite, direitinho para poder, não tinha esse negócio de metiolato, essas coisas, não? Não tinha, era tudo... E caía o imbigo, três, quatro dias caía. Hoje o imbigo vai dez dias. Nossa! E Maria Isabel, você nasceu no sítio, você nasceu em Minas e viveu boa parte da sua vida no sítio. Sim, isso. Aí com seis anos, mudei para a cidade para poder estudar. Aham. Meu pai, minha mãe. Aí, com oito anos, meu pai faleceu. E aí foi, nós fomos para a roça de novo, foi para a fazenda. Aham. E lá eu fiquei até... Até quarenta anos atrás aqui. Aí, quarenta anos, eu mudei para cá. Aham. Aí acabou indo para a cidade? Eu fiquei no centro da cidade, morava na Boa Vista ali. E como é que foi essa mudança? A senhora gostava da cidade? Não, não gostava. Sobrevivia aquilo lá. Mas a senhora gostava mesmo do sítio? Não perdi a oportunidade de sair num sítio. É? É, mas a gente vai indo, a gente não acostuma, a gente adapta um pouco, né? Para a vida da cidade. Mas a falta do campo não acaba, não. Não? E por que a senhora sente falta do campo? O que faz a senhora gostar do campo? É a vida do campo, é igual eu te falei, é uma vida liberta. Na cidade você não tem liberdade, lá você vive a vontade, uma vida tranquila. Aqui? É. Agora na cidade não, na cidade você tem que prestar atenção até no que você calça, até como que você vai sair no portão. Porque o pessoal repara. É, porque senão você fica manjado. Uma palavra feia, mas é isso, o pessoal repara muito. Aqui a senhora tá tranquila, a senhora sai do jeito que a senhora quiser. Do jeito que eu quero. Um, como os outros. Vou pra cima, trato minhas criação, vou molhar minhas plantas, encho de barro, vou suger, mas vem, toma um banho, tira aquela roupa, pronto. Não tem ninguém pra poder ficar me censurando. E aqui você tem, por exemplo, se você quer um ovo, você vai lá e pega. Se você quer um frango, você vai lá e pega. Então é outro na cidade, não. Na cidade você tem que comprar tudo. E você não sabe se aquilo tá bom, se tá ruim, o que é, você compra. Tem que comprar lá. O que a senhora tem aqui no sítio de criação? Eu quero frango, eu tenho frango, eu tenho algos, tem uma vaca ali. Tem as plantinhas? Tem minhas plantas, tem meus passarinhos. Vou fazer outra horta lá em cima, porque essa aqui a sombra não deixa ela virar. Então... Vai mudar de lugar. Mas vou fazer uma horta lá em cima. E eu gosto daqui, porque eu quero, tô meio nervosa, por exemplo. Às vezes alguma coisa não dá certo, você fica, ainda mais eu com essa natureza que eu tenho. Eu saio e vou lá pros meus passarinhos. E? Acalmou, tá tudo bem. Ou vou lá mexer com as galinhas. Também. Acalma. Comida pra elas, às vezes elas comerem no meus pés ali. Ou vou embora pra dentro, tudo bem. E já acalmou. Já acalmei. Então o resumo da vida no campo seria a paz e a tranquilidade. Paz e a tranquilidade. A liberdade que tem, né? Também. Que belezinha. Um beijo, meu amor. Obrigada por ter aberto as porteiras aí pro Rodrigo, pro Douglas, pra gente fazer mais um episódio lindo do Contos da Roça. Muito obrigada, viu? E ó, aqui tá um cheirinho de roça. Cheirinho tá bom, né? Cheirinho de roça. Tá delícia. Tá no fogo. Com arroz, frango, calabresa, cebola, alho. Vou pôr a cúrcuma. Tá. Que pode ser ou açafrão, quem tiver. Dá uma mexidinha e vou pôr o limão também. Hum. Que assim, é só pra dar uma corzinha, mas vocês vão ver que tá na hora que pôr a cenoura. Agora, agora meu coração ficou quentinho, hein, dessa cúrcuma. Ah, que delícia. É, tá. Tá ficando bom. Tá ficando bom. Que delícia. Ai, limão. Isso, põe limão. Bastante. Que bom que a gente tem o mesmo gosto, né? Fome. Fome. Quero só ver. Muito bem. Vai deixar ele aí mais um pouquinho e o SBT e você, volta já. Voltamos. E olha só que cor maravilhosa. Que delícia. Nossa senhora, Patrícia, você quer me matar. E o cheirinho tá bom também, né? Meu Deus do céu. O cheirinho tá bom, tá bom. Quando você faz na sua casa, sua filhota come, ela gosta. Como é que é? Então, você sabe que ela não curte muito frango, né? É, né? Isso desde, assim, desde quando ela, quando eu comecei a introdução alimentar, na papinha. Tá. A papinha de carne, ela comia super bem. A de frango, ela... Aí eu pensei, na hora, na época eu pensei, assim, eu acho que ela não vai gostar de frango. Mas, ah, vamos insistir e tal. E, assim, realmente, eu insisto pra caramba e ela não gosta muito, não. Mas a galinhada, ela come o arroz. Ah, então... E como, assim, que eu acho, né? Que deve ser bem nutritivo também, né? Porque vai um monte de coisa. Então, assim... Ele vai pegar o treino. Vai pegar o caldo, né? Da proteína. Que gostosinho, né? Gente, a Patrícia fez um quadro aqui, gravidinha, né? Gravidíssima, né? Gravidíssima. Gravidíssima. Como é que chamava? Mãe 4.0. Ai, não tá legal. E hoje a Antônia, ela tá com 4 anos. 4 anos, gente. Você acredita? Não conte. Passou muito rápido. A bafa, vem. Tá na hora de fazer o próximo, já. Próximo quadro. É o próximo quadro, né? Próximo quadro, calma, não. Não, bebê, não. Próximo quadro. Próximo quadro com a Antônia, ela ia falar. É, ó, uma ideia, hein? Uma ideia, vamos fazer. Eu sempre tenho um prazer, que nem eu falei. É sempre um prazer, tá aqui, ó. Delícia. Vou colocar tudo agora. Pode ir. Pode ir? Pode. Então, vamos lá. Cenoura raladinha. Que eu não imaginava que iria nesse prato. Então, é, mas isso aqui eu acho que vai da minha cabeça, viu, Mira? Eu acho que isso aqui não vai mesmo. Acho que não ia mesmo. Ah, tudo bem. Te entendo. Acho que não ia. Tá, tudo bem. Vou colocar cheiro verde, que eu gosto bastante, que é salsinha e cebolinha. Ai, ó, aquele negócio que eu falei hoje cedo. É isso. Eu não gosto muito de frango. Aí, ó. Mas, assim, eu como. Tá entendendo o que eu tô falando? E o pimentão, que eu fiz pouco, porque também nem todo mundo gosta. Pimentão é meio digesto e tal. Então, assim, um quarto de pimentão amarelinho. Só nós duas que vamos comer. Pra nós duas dar, não dá? Ah, o Douglas não vai? Ninguém vai? Não, não vai dar, né? Ah, então, poxa, o Douglas não vai. Tem só isso aí? Você fez pouco? É pouquinho, eu falei que rede. E, assim, a gente pôs... Metade. Metade, é. Metade do frango. As pessoas falam assim, ah, não, mas eu gosto, eu quero pra bastante gente. Você pode aumentar, pôr mais arroz, pôr mais frango. A gente não pôs todo o frango, não. Aquela lista que nós passamos pra você, ela é uma lista do dobro, praticamente, tá? É, e dá pra quatro pessoas. Quatro pessoas. Fácil, né? Fácil. Perfeições. Aí, ó. Ai, que delícia. É, e o pimentão dá um cheirinho diferente, né? Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu já vou pôr o milho. Certo. Que eu não vou pôr todo também. Aqui tem uma latinha, mas eu não vou pôr todo não, tá? E vou pôr um pouquinho mais de água, talvez. Que eu também não pus toda a água aquela hora. Tá. E aí, a gente vai tampar aqui e deixar. Pra chegar no pontinho. Pra chegar no pontinho, que a água já tá quase. E aí, cada um vai do seu jeito, né, Paty? Assim, gosta mais al dente, pôr menos água, gosta mais molhadinho, né? Tipo com isoto. Ah, tem uma dica legal que eu não falei. De fato. É, como dá muito, e é tipo feijoada, né? É muito difícil você fazer feijoada. Como vai muita coisa, não dá pra você fazer um pouquinho. Ah, pra fazer uma panelinha de galinhada. Não dá, é difícil? É isso mesmo. Então, o que que eu faço? Quando eu quero, eu não gosto de arroz congelado, a frescura de louco. Eu também não, eu também não. Patrícia, vamos casar. Vamos casar. Eu não gosto de arroz congelado. Então, quando eu quero fazer, sabendo que vai sobrar, eu faço com o arroz integral. Por quê? Porque a textura dele é diferente, ele demora mais. Mas daí você congela o integral? Aí o integral é congelo. Ah, eu vou fazer esse teste. Nunca congelei o integral. E aí fica legal, porque assim, o que que acontece? Ele não vai amolecer demais. Entendi, que é o que eu não gosto também. É, que é o que a gente não gosta. Então, ele fica bem interessante. Pronto. A textura dele aqui. Eu até pensei em passar a receita com o integral, mas como a gente, essa coisa do tempo... É, ele demora mais pra cozinhar. É, ele demora mais, né? Então, eu fiquei preocupada. Pera aí quietinho agora, rezar, por favor, você em casa, se você tem alguma fé... Faça uma prece. De uma fé, faça a sua prece pra que cozinhe até o próximo bloco pra eu poder experimentar, belezinha? A gente já volta. Você sabe aquele tipo de prato que você acha que você, tipo, vai comer até você ir pra cama, essa mal? É isso. É isso que a Patrícia tá fazendo. Porque é aquele que você repete três vezes e tem vontade de comer mais. Tá entendendo? Olha essa panela, gente. Olha o que eu tô fazendo. Olha o que eu tô passando sem almoçar, sem jantar. Praticamente jogada nesse mundo de meu Deus. Olha aí. Olha isso. Ah, não. Pelo amor de Deus. E é simples, Pat. É simples, viu? É simples. É super simples. O que que precisa aqui, lógico, precisa secar mais um pouquinho. Claro. E aí eu tenho outro truquezinho pra quem não gosta... Tá cheio dos truques, hein, Pena? Truquinho. Pra quem não gosta do frango, das outras partes do frango que não seja o peito, que é a manteiga. Tá. Porque o que que acontece? O peito ele é seco, então fica faltando um pouquinho de gordura, eu acho, assim, pro meu gosto. Sim, sim. Então assim, quando tá quase bom, eu ponho um pouquinho de manteiga. Agora foi um tiro. É. Que é só pra ele dar uma... Que tiro foi esse, Fernando? Que tiro foi esse? Só pra dar aquela gordurinha, sabe? Ah, sei, sei, amiga, sei. Hum, um negocinho a mais aqui, um gostinho a mais, ó. Sei, sei. Ó, você na sua casa vai fazer com um pouco mais de tempo e aí você vai deixar secar mais. Mas aqui, meu filho, eu comei isso aqui de qualquer jeito que tivesse. Falei pra ela. Então, Patrícia, por gentileza... Eu vou pegar por cima, vou pegar mais de cima, assim, ó. Porque realmente ainda falta um pouquinho, ó. Mas pelo menos tá bonito, só teve uma ideia, né? Ó. Ó. Não pôr muito não, também. E a gente vai deixar aqui, ó. Não, ó, porque a gente... Aqui na TV a gente é chique, depois a gente vai comer dentro dessa barra. E rende, né? Que nem a gente falou, ó. Dá pra comer quantas pessoas isso aqui? Nossa, que coisa mais linda. Um dó de comer. Quente, 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 mas o arroz tá bom, que eu já esmentei. Eu gosto de comida quente, pelando. E aí? Vamos lá, vamos lá. Ó! Tá quente. Quente, quente, quente. Hum! Hum! Um abracinho, um abracinho de mãe. Quentinho, quentinho. Patrícia, muito obrigada por ter vindo. Ficou sensacional. Imagina, que bom! Fico feliz. Gente, adorei. Façam na sua casa, depois me contem. Com ou sem pé de frango, então pode até ficar gostoso. Ficou maravilhoso. Obrigada. Que bom, Matinho. Obrigada pelo prazer, eu te agradeço. Até a próxima. Se você traz a Antonella pra cozinhar. Vamos! Porque ela já vai estar com 15. Eu trago. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.